Música Fala rapaziada dos piados de Murisoka1113 Hoje estou começando mais um vídeo nesse canal Tenho duas coisas para falar, mas só vou dizer no fim do vídeo Te desafio a dar um salve e a dar uma quebra de bombadona Estou aqui com esse caminhão que é muito parecido com o que o Naelson dirigia para você Quem não conhece o Naelson, olha aí Bom dia, G.R.A. Esse motorista com essa carreta aí trabalha para mim É Naelson Eu vou dar uma demonstração agora para vocês como se passa aqui na ponte Isso, Naelson, vai com calma, Naelson Devagar, isso, alinha, alinha Isso tem uma galera do lado lá também que está ajudando ele, viu? Ele é muito experiente, ele sabe passar nas pontes E ele carrega essa madeira aí do Belém para a minha serraria Lá no interior de São Paulo Olha isso, ele é muito experiente, ele sabe passar nas pontes Naelson Faz parte aí do agrupamento G.R.A. Isso, Naelson, com calma Ele é muito experiente Ele está até fazendo o teste que ele vai trabalhar com a prancha agora Vai Isso, Naelson Naelson é top, Naelson é top Quem sabe passar na ponte é Naelson Isso, Naelson Vai devagar, né? Devagar, Naelson Devagar, moço Devagar, pai Eu vou devagar, rapaz Mas o que você fez com o meu caminhão, Naelson Esse é o Naelson, um motorista profissional Que sabe passar nas pontes KKKK Lá no interior de São Paulo Vamos lá ouvir Ele está aqui, disse Life é só que não entrou At least, estamos juntos I know I'm not alone, I know I'm not alone Anywhere, whatever Apart or still together I know I'm not alone, I know I'm not alone This is the same thing I need I know he and business Maryland's not program At least we are together I know I'm not alone, I know I'm not alone Anywhere, whatever Apart or still together Desafio para você dar quebra de asa na ponte Coloca o FH dentro de outro caminhão Pra fazer esse desafio vou colocar o orificio traseiro do caminhão aqui Solvar o jogo é voltar Pronto desafio concluído direitinho Acambada o vídeo foi esse Eu falei que iria explicar então é o seguinte A primeira é que quem não gosta dos meus vídeos Não tira a inscrição É fala o que você não gostou Que eu tento melhorar no próximo É que estou tentando organizar algumas coisas Ai quem sabe não esteja vídeos normais 3 dias na semana Ou um vídeo por semana Ai vamos ver nos próximos dias É pra quem não me segue Nas minhas redes sociais Me segue lá porque lá eu posto coisas diferentes do canal As vezes antes que me perguntem Eu não posto mais nada no facebook Mas estou pensando em abrir uma live lá Tchau E aí Eu acho que eu vou deixar o fio 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 Legendas por TIAGO ANDERSON